Vai começar a gravar, a gente está gravando. Então vamos lá, vou estar a reapresentar aqui o slide. Está apresentando aí? Está sim, professor. Beleza. E está mexendo? A gente está vendo a tela parada, a PowerPoint minimizada, eu acho. Está estático. Está estático, vamos ver o que eu fiz de errado aqui de novo. Agora está, né? Agora está sim. Beleza. Então, como a gente estava... Nessa aula de hoje, a ideia é a gente iniciar o período do nosso curso, que ele ocorre, como disse, no golpe militar de 1964. E, nesse momento, a economia brasileira, ela vivia uma certa crise, a chamada crise dos anos 60. Aquele desenvolvimento que a gente viu na aula passada, na aula que eu deixei gravada para vocês na aula passada, esse crescimento que estava ali, beirando aí os 7, 7,5% de média desde a Segunda Guerra Mundial, ele tem uma freada, vamos dizer assim. Não chega a ser uma recessão, mas é um período de um certo... De uma certa diminuição, vamos dizer assim, bastante forte no ritmo de crescimento econômico. Aqui a gente tem os dados de média, um pouco. A gente vê que o período anterior, esse período de crise, vai aí de 62 até 67, aí, dependendo do autor, 66, 61, enfim. Esse período daí da crise, ele tem uma taxa de crescimento que não é pequena, 3,2, se você pensar nos anos mais recentes, até que é uma boa taxa, certo? Mas frente ao período anterior e ao período posterior, como vocês veem na tabela, é bastante... É uma redução bastante grande. Uma redução que se dá muito pela queda do processo de crescimento industrial, a indústria de transformação, em particular, e os investimentos na indústria de transformação recuaram fortemente nesse período, há uma diminuição dos investimentos bastante significativa nesse período, tanto que o próprio setor de bens de capital tem uma taxa negativa de crescimento, apesar dos outros setores terem um crescimento positivo. Eles são bastante baixos se comparados com os anos anteriores e posteriores. Então, eu não queria entrar muito aí na discussão, mas uma breve visão sobre o que está acontecendo nesse período, qual é o problema desse período, além dessa queda na taxa de crescimento econômico, bastante vertiginosa depois do plano de metas, a gente também tem outra questão importante, que a gente vai tocar mais tarde na aula, é a aceleração da inflação. A inflação também se acelera nesse período, ela vai atingir 100% ao ano. Então, sem, como eu disse, entrar em grandes pormenores sobre a crise, sobre as suas interpretações, é uma crise que marcou época, durante a crise, nos anos 60, nos anos 70, ela foi uma referência importante, dado que você vinha e depois voltou a crescer, a economia cresceu bastante, você não tinha grandes experiências de crises, que causou bastante polêmica na literatura. Hoje, talvez, a gente olhe de menos atenção, até porque a gente tem crises piores para prestar atenção. E aí você tem um conjunto de explicações dessas crises. Os autores, inclusive, eles variam ao longo do tempo, se você pegar um autor em particular, uma pessoa, um especialista, um historiador, ou um economista, um cientista político, explicando essa crise, muitas vezes, ele está em várias dessas explicações, ele conjuga vários elementos. E o mesmo autor, muitas vezes, pode até, inclusive, ter mudado a sua posição ao longo do tempo. Principalmente quando você escreve durante a crise e os anos posteriores a essa crise, são o que a gente vai ver daqui na próxima semana, que é o chamado período do milagre. Quando você vê o Brasil sair da crise e fazer, passar pelo chamado milagre econômico, você vai, talvez, rever um pouco a interpretação que você teve sobre a crise dos anos 60. Por isso que, muitas vezes, a gente apresenta essas questões aqui mais como os argumentos em torno da crise do que, provavelmente, as posições de pessoas, porque essas pessoas, muitos, têm mais de uma posição e podem ter alterado a sua posição ao longo do tempo. Mas, para quem quiser, é só percorrer a literatura e botar o nome nos quadrinhos. Eu vou falar de alguns nomes aqui, se vocês quiserem, à medida que vocês alguma vez for ler um texto, nenhum dos textos que eu deixei aí é sobre os anos 60. Então, você tem interpretações para aqui os anos 60 que usam, vamos dizer assim, um receituário, vamos dizer assim, de cunho político e bastante conjuntural. Você vai interpretar a crise como uma crise de instabilidade política. Então, esses anos 60, principalmente depois da renúncia do Geno Quadro, o Geno Quadro foi eleito num pleito... Ele ganha muito bem a eleição, ele fez quase 50% dos votos, do general Lott, mas o interessante é que o vice com quem ele disputava as eleições não se elegeu, quem se elegeu foi o vice da outra chapa, que era o João Goulart. E a outra coisa da eleição do Geno Quadro é que ele se elege com um partido muito pequeno, a UDN, que era o partido grande, acaba dando sustentação a ele, mas uma sustentação meio... Ele precisava fazer negociações quase que cotidianas, e o Geno não era exatamente uma pessoa que gostava muito de negociar com políticos. O Geno acaba renunciando seis, sete meses depois do seu mandato, era para o João Goulart assumir o mandato como vice, tem toda uma discussão sobre se ele vai ou não, ele estava na China, passeando, a China era longa, era grande, demorou para ele conseguir voltar, ele volta, mas ele não volta como presidente de um regime presidencialista, ele volta como presidente presidente de um regime parlamentarista. Durante essa fase parlamentarista tem três primeiros ministros, tem o Tanqueiro Neves, tem o Brochado da Rocha, tem o Hermes Lima, depois existe um plebiscito, a população volta, vota pela volta do presidencialismo, o Goulart volta a assumir, aí tem o golpe militar, enfim, é um período extremamente conturbado politicamente, extremamente instável politicamente e também extremamente instável não só na questão do condutor, do presidente ou do ministro da fazenda, que também você tem nesse período aí sete, oito ministros da fazenda antes do golpe militar, você também é conturbado do ponto de vista do, por exemplo, do legislativo, quer dizer, o legislativo você tem muita dificuldade de fazer consensos no legislativo, então, por exemplo, durante esse período várias propostas de reforma tributária, reforma monetária, reforma financeira, reforma da educação, tem as chamadas reformas de base, todo mundo ali tem um consenso só, que precisa fazer reformas, mas quando você diz quais as reformas e como cada uma vai ser, o consenso desaparece completamente. Então, os próprios primeiros ministros, que são, vamos dizer assim, escolhidos pelo legislativo, eles também têm dificuldade em se manter no cargo de primeiro-ministro, que tem ali uma série de proposições que eles fazem ao legislativo, e o legislativo acaba não aprovando, ou aprovando coisas diferentes, etc. Então, é um período muito também onde você tem uma certa, vamos dizer assim, essa dificuldade de formar consenso legislativo, uma certa radicalização de posições, você tem um tecido político que, de certa maneira, ele se estressa, ele se esgarça de maneira forte, e ele é elevado em todas as direções, e é difícil você montar esses consensos. Então, essa dificuldade política, essa instabilidade política, ela é transmitida para a questão econômica, a política econômica também tem suas idas e vindas, com todos os primeiros ministros, ministros, presidentes, etc. Você nunca tem uma política econômica de longo prazo, mas, principalmente, você tem um cenário político muito pouco previsível, vamos dizer assim, e, nesse sentido, o teu, vamos chamar assim, o teu horizonte de tomada de decisões, principalmente por parte do empresariado, etc., ele diminui muito, os investimentos caem, isso, em parte, vamos dizer assim, explica a diminuição dos investimentos, a diminuição do crescimento nessa economia. Então, é uma visão política, vamos dizer assim, conjuntural. Ainda dentro do quadro político, você tem aí certos cientistas políticos e alguns economistas, vamos dizer assim, que buscam uma explicação um pouco mais sofisticada para essa crise política, para essa crise de desgarçamento político, essas dificuldades políticas que a gente vai ver vão ser, de certa forma, resolvidas pelo golpe. O golpe resolve a questão de buscar consenso, é o consenso na borduna, na paulada. Mas, há uma parte da literatura, então, que busca explicar essa crise política, tem uma literatura forte na ciência política, que chama essa crise de a crise do populismo. Populismo aqui, a palavra populismo é uma palavra que serve para qualquer coisa, tem que tomar muito cuidado com a palavra populismo, mas, aqui, ela se refere a um termo particular forjado por um autor importante da ciência política, que nos deixou recentemente, que é o Francisco Wefford. O Francisco Wefford tem um livro sobre o populismo, sobre a crise do populismo, ele tem uma particular definição de populismo, que eu não vou aqui entrar em detalhes, mas, a ideia é que esses governos populistas brasileiros foram forjados, mais ou menos, no golpe anterior, na revolução anterior, na revolução de 30, lá, quando Getúlio Vargas assumiu o poder. E esses governos populistas tinham, então, passam a adotar uma política de desenvolvimento, que, no final, vai ser o tal do desenvolvimentismo, mas ela tem uma política de ordem, vamos dizer assim, uma questão de política no sentido pesado da palavra mesmo, no sentido não de picuinhas do dia a dia da palavra, mas dois grandes acordos políticos, certo? Esses governos todos têm dois grandes acordos. Quais são os dois grandes acordos? O primeiro se refere ao campo no Brasil, né? Ou seja, no Brasil, a ideia é de que você, depois da crise dos anos 30, há um certo afastamento do pessoal mais ligado à agricultura, principalmente aos paulistas, a agricultura paulista sai um pouco do cenário do comando da política brasileira, né? E o acordo que você tem, principalmente com essas lideranças agrárias brasileiras, não só as paulistas, certo? Mas a de todo o Brasil, de que você não vai tocar nas questões sociais do campo, né? O campo vai sofrer com uma certa migração da população do campo para a cidade, mas, por exemplo, você não vai criar legislações trabalhistas para o campo, você não vai criar regras muito fortes para o campo, você não vai criar, você não vai falar em reforma agrária, você não vai fazer nenhuma grande alteração nas funções sociais do campo brasileiro. O outro acordo, aí já é mais um acordo com as elites urbanas, né? É que você, durante esses governos populistas, eles incorporam as massas urbanas no cálculo político, né? Os sindicatos são manipulados por parte do Getúlio, por parte dos outros presidentes que vêm depois. Você tem, então, na vida política, a participação nessas massas urbanas. Mas a ideia do acordo é justamente esse, você vai incorporar essas massas, você vai fazer concessões a elas, você vai dar direitos trabalhistas, você vai dar carteira, você vai dar feriado, você vai dar férias, você vai dar o salário mínimo, você vai fazer uma série de concessões. Mas essas concessões, por um lado, elas não são concessões suficientemente grandes para pôr em xeque a rentabilidade das atividades produtivas urbanas, né? E essas concessões, se não põem em xeque as atividades econômicas, ou a rentabilidade delas, elas também têm um outro objetivo que é trazer para dentro do cálculo político do governo esses trabalhadores, mas evitar que esses trabalhadores passem a ter, vamos dizer assim, voos políticos muito autônomos. Então, ao mesmo tempo que você estava concedendo uma série de coisas aos sindicatos, você estava perseguindo, por exemplo, o Partido Comunista. Então, você tenta evitar que essas lideranças, esses grupos, eles tenham, vamos dizer assim, perspectivas mais autonomistas em termos políticos. e é isso que entra em crise, né? Essa ideia de uma... desses acordos, esses dois acordos estão em xeque. Tanto o próprio Celso Furtado, que era ministro do planejamento, extraordinário do planejamento, propõe reforma agrária, ele vai ser presidente da Sudene, certo? Ele vai fazer certas manipulações nas questões sociais no campo, no Nordeste. Você tem as ligas do Francisco Julião, no Nordeste, que é uma espécie de MST da época, se mexendo e o governo sendo criticado por não combatê-lo. E no setor urbano, certo? Também uma certa crítica aos governos de então, de que eles não estavam mais controlando essas reivindicações, que elas estavam saindo um pouco da mão do governo e indo parar, vamos dizer assim, você começa a acusar o governo, um governo de um estanciê, dono de terras, como se fosse um governo comunista, certo? Enfim, comunista é uma palavra que serve para qualquer coisa nesse país, mas enfim. Então, já desde aquela época, certo, você tinha. Agora, a acusação principal aqui, independente do termo que você usa, é que você está, vamos dizer assim, perdendo o controle sobre essas massas urbanas. E essa é a crise política que você estava vivendo, a crise dos governos políticos, e essa crise política vai ser solucionada, então, por um golpe militar. Essa é a visão do VEFOR, ou talvez um economista importante que tenha por trás disso, não sei, não sei se vocês vão chamar ele de importante, para mim ele é, porque ele foi o meu professor de economia brasileira, é o Mendonça de Barros. O Mendonça de Barros ainda tem uma grande consultoria em São Paulo. O Mendonça de Barros, ele tem um pouco essa visão de que a crise política que leva à crise econômica tem essa fundamentação. E vindo mais para o lado econômico, vamos dizer assim, você tem autores que não vão falar muito de política, vão falar de economia, e aqui a questão da política econômica, uma visão também mais de curto prazo, é que, na verdade, a política econômica não tem consistência. Você tem uma acusação em relação à política econômica, que normalmente é uma política econômica restritiva, mas que ela nunca é levada até o seu fim, certo? Quer dizer, você tem várias estratégias de política econômica, até por conta das questões políticas, mas nenhum plano, até então, vai até o fim, certo? Quer dizer, depois do plano de meta, você tem o plano trienal, você tem a política do Vargas, etc., a política, desculpa, do Jânio Quadros, você tem a política do Tanqueiro Neves, que é o primeiro-ministro, e todas elas terminam antes de, quase que antes de começar. E elas costumam ter um efeito bastante bom do ponto de vista das restrições que elas impõem, certo? São sempre políticas de combate ao crescimento, porque elas estão sempre muito preocupadas com a questão inflacionária, certo? Então, você sempre vai ter controle de gasto, tentativa de diminuição de crédito, combatir políticas de combate à política monetária, etc., são sempre políticas restritivas, que acabaram tendo efeitos positivos do ponto de vista da restrição, mas do ponto de vista da inflação, não, porque elas não vão até o seu final. E a outra coisa aqui também é que você tem, no fundo, uma ausência, de novo, de uma concepção política mais clara, dadas as dificuldades políticas que a gente tem. Isso, por si só, também leva a uma queda dos investimentos, etc. Por fim, as visões mais estratégicas, mais estratégicas, mais de longo prazo, mais do ponto de vista econômico, vamos dizer assim, o que você tem nessa visão, vamos dizer assim, é, você tem várias, você tem uma grande disputa entre duas grandes visões. Uma, chamada visão estagnacionista, que é a visão cepalina, talvez, a visão inicial do Céus Furtado e da Conceição Tavares, que eles fazem isso no calor da hora. E eles vão atribuir a redução das taxas de crescimento do produto a um certo esgotamento do dinamismo da substituição de importações que você via vivendo até então. Então, aquele modelo de importações, depois ele vai andando, mas ele vai andando cada vez com mais dificuldades. E, em particular, nos anos 60, você enfrenta grandes dificuldades. Que dificuldades são essas? Vamos dizer assim, vamos dizer, a ideia de substituição de importações, antes você importava e agora você passa a produzir aqui no Brasil. A dinâmica disso, quando você importa 60% do teu PIB, é uma. Agora, a dinâmica disso, quando você importa 20% do PIB, já é outra. E essa substituição é cada vez mais difícil. Cada vez eu tenho mais uma relação capital-produto, vamos dizer assim, ou capital-trabalhador, cada vez maior, ou seja, eu exijo cada vez investimentos maiores para fazer essa solução, eu exijo um planejamento do governo maior, gastos governamentais maiores. Então, eu tenho uma sofisticação tecnológica nessa mudança, nessa internalização de setores da economia brasileira, que é cada vez mais difícil. Então, os bens que passam a ser produzidos dentro do país, a última leva ali foi o plano de metas, foram os automóveis, que já eram bens de consumo durável extremamente sofisticados, são, na época, os mais sofisticados, os bens de consumo duráveis. Você imagina, quer dizer, qual é o tamanho da escala mínima que eu preciso ter, certo? Para você poder viabilizar isso. Então, tem problemas de escala, problemas de investimento, problemas de maturação desses investimentos, problemas de tecnologia, etc. Então, o que você está vivendo ali nos anos 60 é um certo esgotamento desse modelo de substituição, e, em particular, vamos dizer assim, a tese do Celso Furtado, por isso que a gente já chama de estagnação, de estagnacionismo, essa estagnação do crescimento, essa estagnação da substituição de importações, ela tem um lado muito ligado à questão do mercado consumidor. Então, o mercado consumidor brasileiro foi grande, foi grande, inclusive, para a indústria automobilística. Até coube, na verdade, não muitas, só três ou quatro empresas. Mas coube uma indústria automobilística e a gente vendia aqui dentro. Mas, esse mercado, agora, depois de instalado a indústria automobilística, agora nós temos a segunda, uma nova, tinha que ter uma nova rodada de substituição de importações, certo? E qual é o alvo da próxima rodada? São já bens de consumo derivado, que a gente chama, ou seja, não tem mais bens de consumo duráveis, talvez algumas coisas tecnológicas mais sofisticadas na época, mas o que você tem na época é principalmente internalizar bens de capital e bens intermediários. São os bens que são utilizados pela indústria de automóveis, as máquinas, equipamentos, as matérias-primas, etc., que precisam passar a ser produzidas dentro do país. E aí, o problema, por furtado, é que a indústria de automóveis e as outras indústrias que estão instaladas no Brasil naquele momento, não tem demanda grande o suficiente para as indústrias de bens de capital, para as indústrias de bens intermediários, que abastecem a indústria de bens de automóveis, a indústria automobilística. Então, a indústria automobilística não tem uma demanda suficiente para essas outras empresas se estabelecerem no Brasil. Elas preferem ficar lá fora vendendo para nós do que se estabelecer no Brasil, porque não tem escala suficiente e não tem escala suficiente para vir aqui com uma tecnologia razoável. Então, o mercado consumidor brasileiro de automóveis é grande para caber em indústria de automóveis, mas ele não é grande o suficiente para a indústria de automóveis produzir um volume grande o suficiente de automóveis e demandar, vamos dizer assim, bens de capital, bens intermediários, em volume suficiente para a gente continuar crescendo. Essa é a estagnação, esse é o motivo da estagnação do sócio frutado. E aí, qual era a saída para o sócio frutado? Era aumentar a demanda brasileira por automóveis, por bens de consumo, para ir à indústria brasileira de automóveis crescer. E como você faria isso? Aumentando a distribuição da renda, fazendo políticas de redistribuição de renda. Essa era a tese ali, naquela época, do frutado e de outras pessoas de esquerda, dos desenvolvimentistas populares ou alguma coisa assim. aumentar a demanda via redistribuição de renda. E se você olhar algumas metas do plano trienal, você vai ver um pouco algumas reformas nessa ideia de distribuição de renda. Uma outra visão, nessa mesma época... Boa noite. O senhor pode explicar de novo essa parte do problema ligado ao mercado consumidor? Então, a ideia do mercado consumidor é que você tem um mercado consumidor no Brasil grande o suficiente para a indústria automobilística se estabelecer. Então, você consegue lá vender o número de automóveis que precisa para ela vir para cá. Então, ela vem para cá, se estabelece, tem escala para isso. Ok. Mas, essa indústria de automóveis que está aqui, ela, por sua vez, demanda outros produtos. Certo? Ela demanda torno, demanda furadeira, sei lá, demanda um monte de bens de capital ali. E alguns bens intermediários, chapa de aço, folha de flândal, desvidro, pneu, essas coisas todas. O que o Furtado está dizendo é que o problema que a gente está vivendo nos anos 60 é que a indústria de automóveis não tem demanda suficiente para as outras indústrias e as outras indústrias não vão fazer investimento no Brasil porque o mercado que elas têm, que são as indústrias de automóveis, não é grande o suficiente. Esse é o ponto. Aí, o que isso tem a ver com a distribuição de renda? Para o Furtado, se eu melhorar a distribuição de renda, eu aumentaria o consumo de automóveis. O ponto é que uma parte importante da população brasileira não consome automóveis. Então, o crescimento do Brasil durante os anos anteriores foi grande, até melhorou a distribuição de renda, mas não melhorou o suficiente para tornar o consumo de automóveis um consumo de massas. Então, o que eu precisaria fazer é aumentar o consumo de automóveis para aumentar as empresas, aumentar a demanda da indústria de automóveis para outros setores, e aí esses outros setores virem para o Brasil e o Brasil continuar crescendo. então, a forma como ele vê que isso pode acontecer é se eu fizer, se o Brasil fizer reformas que melhoram a distribuição de renda para, com essa melhora de distribuição de renda, melhorar o consumo de automóveis, para a indústria de automóveis aumentar a sua demanda sobre outros setores produtivos e esses outros setores produtivos virem ao Brasil fazer a tal da substituição de importações se estabelecerem aqui e a economia brasileira continuar a crescer. não sei se deu tudo bem? Obrigada, professor. Professor, só uma dúvida. Essa visão estagacionista é do Celso Furtado e é da época? É da época. Então, nesse momento o governo ele meio que já adotou esse pensamento? Não, ele tenta adotar como o Celso Furtado foi ministro do planejamento por um pouquíssimo tempo ele faz o plano trienal. No plano trienal ele tem uma série de reformas institucionais. Você vai ali ver reforma da educação, reforma tributária, reforma agrária, essas reformas todas são reformas que o Furtado via não só para resolver o problema da concentração de renda, mas em parte ele via o importante para resolver o problema da concentração de renda e resolver o problema. Mas essas reformas não foram para frente. Beleza. Só para te fechar, a tua pergunta é boa também, como a da colega que te antecedeu, é o seguinte, os militares vão resolver esse problema da falta de demanda da indústria automobilística. Vão aumentar a demanda por automóveis no Brasil, mas não com desconcentração de renda, não com redescrição de renda. Vão aumentar com o quê? Com crédito, com empréstimo. Então, as pessoas vão consumir mais automóveis não porque existe mais elas estão existe mais restrição da renda, certo? Mas você vai pegar uma parte da classe média e dar crédito para elas comprarem automóveis. Então, você tem uma solução meio American Way of Life, Estados Unidos anos 20, certo? Ou Europa anos 40, certo? Quer dizer, o crescimento econômico da indústria brasileira, da indústria de automóveis no Brasil e outros setores de bens de consumo duráveis, vai crescer muito em função do crédito, de você emprestar dinheiro para as pessoas, fazer consórcio para comprar automóveis. Essa é a solução que os militares vão dar. Então, os militares vão enfrentar a questão da estagnação, mas não via redescrição da renda, via crédito. A outra visão, vamos dizer assim, a visão mais liberal, vamos dizer o seguinte, a economia está em crise nos anos 60, a crise, ela se deve a uma certa desaceleração dos investimentos em bens de capital, como a gente já viu, e é normal isso acontecer, quando a gente, o Brasil, apesar de tudo, já vive uma economia industrial, já é uma economia relativamente bem desenvolvida. Então, é natural que você tenha os ciclos, os ciclos de negócios nessas economias. A economia, ela não é, de um lado, ela não é perfeita do ponto de vista das suas previsões e das suas tentativas de ver o que vai acontecer no futuro. Então, o que aconteceu é que nos anos anteriores, entre 1950 e 1960, houve um sobreinvestimento, houve excesso de investimento. Então, o que está acontecendo no começo dos anos 60, é excesso de capacidade produtiva, fruto desse sobreinvestimento, e você tem aí naquele momento, certo? Então, uma diminuição dos investimentos, porque no fundo você investiu muito nos anos anteriores. O que é mais ou menos normal dentro da lógica, vamos dizer assim, das dificuldades resolvam-se das lógicas de economias capitalistas, de economias de mercado, etc. Isso ainda mais acrescido, de uma coisa que os economistas têm que aprender, de que capital não é geleia. O que eu quero dizer quando digo capital não é geleia? Eu não consigo ajustar os investimentos bonitinhos exatamente à demanda, não consigo ajustar a capacidade produtiva à capacidade de demanda ali no limite, certo? Ou na derivada, na última derivada ali, certo? Por quê? Porque os investimentos normalmente são blocos de investimento, são blocos de capital, são blocos inclusive de cimento, tijolo, certo? Então, ou você quer fazer uma indústria, ou essa indústria é uma indústria para 100 mil automóveis ou é para 10 mil, certo? Quer dizer, eu dificilmente tenho uma indústria que vai ajustando na margem, vamos dizer assim, não, vou fazer uma indústria para produzir 12 mil 323 automóveis, que é mais ou menos a demanda que eu estive, né? Então, os investimentos ao longo do tempo na economia, eles têm efetivamente a possibilidade de ter momentos aonde eu sobreinvestir, né? Eu fiz, ou seja, fiz investimentos onde a minha, a tecnologia me induziu a fazer um bloco de investimentos talvez maior do que a demanda naquele momento, né? Óbvio que eu fiz isso porque eu imagino que mais para frente a demanda vai crescer, né? E eu vou poder usar esse investimento. Mas, no momento justamente posterior aos investimentos feitos, né? Eu não faço mais investimentos e aí essa é a explicação da crise dos anos 60, né? Algumas pessoas podem dizer, é, mas o que aconteceu no período anterior, tudo bem, tem o mercado, etc., mas tem o plano de metas, que em tese foi um plano super bem montado, etc. É, exatamente, né? Foi um super bem montado, mas tem um probleminha, de certo? Quer dizer, o plano de metas deu uma errada, de certo? O plano de metas também é um grande bloco de investimentos que acabou gerando excesso de capacidade produtiva em alguns setores, talvez não em todos, né? E esse excesso de capacidade produtiva frente à demanda, né? E aí, tanto o D como o E, que às vezes eles, cada um está olhando as coisas por um lado, vamos dizer assim, né? Então, você tem um excesso de oferta, vamos dizer assim, e os investimentos caem porque eu já tenho capacidade produtiva suficiente, eu tenho capacidade produtiva em excesso. Essa visão de vários economistas, talvez mais neoclássicos, inclusive, né? do período também, né? E até hoje. Por fim, a última visão, tá certo? É que a crise dos anos 60, ela é o reflexo de uma particular conjuntura institucional brasileira, tá certo? Muito defasada no tempo, ou seja, fazia tempo que o Brasil não alterava as suas estruturas institucionais, né? E era necessário essas reformas institucionais. Então, o Brasil tinha problemas com o sistema tributário, o Brasil tinha problemas com o sistema trabalhista, inclusive, né? O Brasil tinha problemas com educação, problemas, talvez, fundiários, aí, qual era exatamente o problema e quais as instituições que deveriam ser alteradas, aí talvez não houvesse consenso, mas praticamente todos os autores concordam que o Brasil precisava fazer reformas, precisava criar um banco central, precisava ter uma nova, uma nova sistema tributário, vai ter que ter um novo, um novo X, um novo Y, certo? Como eu disse, talvez não tenha um consenso sobre quais são esses X e Y, né? Mas que a economia brasileira padecia, vamos dizer assim, de instituições antigas e pouco eficientes, e isso acarretava problemas sérios, isso fazia parte praticamente de todos as interpretações sobre a crise dos anos 60, né? Tanto faz se você é estagnacionista ou não, se você é da ciência política ou não, Em geral, você concorda de que, né, as instituições brasileiras são envelhecidas e eu precisaria dar uma reformada nela, eu preciso modernizar essas instituições, de novo, as reformas que o seu assultado propõe no Trenal é um projeto de reformas, assim como as reformas que os militares propõem no PAEG, né, é um outro conjunto de reformas, né? Ambos atacam esse problema, né, e os militares vão fazer reformas e vão atacar o problema com uma particular forma, né? Então, eles vão ver esses problemas de uma forma particular, a gente vai ver isso na aula de amanhã, né, e vão resolver a implementação dessas reformas também de uma forma particular, que é sem buscar consenso, você deu o golpe ali, você impõe essas reformas sem precisar discuti-las no Congresso ou qualquer coisa parecida com isso, certo? Então, o período anterior tinha um problema de falta de reformas, certo? E um problema de consenso para criar novas reformas, né? Os militares resolvem esse problema de consenso na base da borduna, e impõem um conjunto de reformas, um conjunto particular de reformas, vamos dizer assim, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, esse é um pouco a crise, vamos dizer assim, e as interpretações da crise quando vem o golpe militar, o golpe de 64. Eu não vou aqui entrar muito em discussões sobre o golpe, certo? Quer dizer, tem visões de tudo quanto é lado, né? Aqueles dois jornais do dia seguinte aí do golpe, certo? Ou da revolução, se algumas pessoas preferirem, um jornal aqui Última Hora do Rio, que foi invadido o depredado e o Estadão do outro lado, festejando o golpe de 64, a revolução de 64, inclusive chamando ele de um movimento democrático. Aqui também, essa é a primeira ideia que eu queria falar com vocês, só vou falar algumas coisinhas sobre os militares, mas não queria me alongar muito. Tem um enorme debate sobre as características do Estado brasileiro no golpe militar, ser um regime militar, um Estado autoritário, etc. Não vou entrar nisso, isso é uma coisa mais de ciência política. Mas a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que os militares, eles têm, obviamente, posição decisiva, certo? Quer dizer, no golpe e nos 20 anos de governo que vem a posteriori, mas eles não governam sozinhos, eles não governam sem uma parte pelo menos da sociedade civil. Se essa parte é a parte majoritária ou não, não sei dizer, certo? Quer dizer, em tese, as eleições anteriores, os que, enfim, deram o golpe não ganharam as eleições anteriores. Então, há talvez quem diga que não seja majoritário, certo? Mas, você não sabe dizer, o que é importante dizer é que uma parte, uma parte não pouco importante da sociedade apoia o golpe militar. Então, o golpe militar tem apoio, por exemplo, do governador do Rio de Janeiro, do governador de Minas, do governante de São Paulo, da denar de Bairro de São Paulo, o Magalhães Espírito, surpreendentemente, em Minas Gerais, ele ganhou uma eleição no Tantinho do Neves, surpreendente, e o Lacerda, enfim, o governador do Rio de Janeiro. Você tem alguns organismos, da sociedade civil, importantes, que apoiam, por exemplo, Fiesp, Fiesp não tem o apoio declarado, mas vários empresários, grandes empresários, estão em associações como IBAD, IPES, IPES, não sei como se pronunciava na época. Então, você tem uma parte da sociedade, tem a famosa marcha da família, tal, classes médias mais tradicionais, apoiam, as entidades ligadas à grande propriedade agrária, também apoiam, por exemplo, nesse IPES, você tem muita empresa estrangeira no Brasil, um dos representantes filiais das empresas estrangeiras, então, você supõe que o capital estrangeiro também tem apoiado, alguns partidos apoiam, o DN, e tal, e até no início, a resistência foi maior, um pouquinho depois, mas a resistência inicial é até que bastante limitada em relação ao logo. com o tempo, isso vai ampliar essa resistência. Então, você tem pessoas que estão a favor do golpe e o governo vai, o governo não é só feito por militares, o governo vai ser feito por uma série de pessoas do sucesso civil. E uma coisa que a gente vai ver ao longo do tempo, eu só vou me referir a ela agora, mas a gente vai ver com o tempo, se bem que eu vou me referir daqui a pouquinho, esse grupo de apoio, ele pode mudar ao longo do tempo. Se você pegar o Lacerda, que é o governador do Rio de Janeiro, ele é um apoiador inicial muito forte, muito ferrenho do golpe militar, mas ele rapidamente se desencanta, vamos dizer assim, e lhe rompe com os militares. O Lacerda é um cara super liberal, etc., famoso, muito anti-getulista, odiava o Getúlio Vargas, crítico pra caramba, é um dos caras que lá teve aquela famosa história do tiro e tal. Então, o Lacerda era um grande inimigo do Goulart, do Getúlio e todos esses governos populistas. E eu acho que o namoro dele com os militares não durou mais do que um ano. E em 68, ele chega a ser caçado, não sei o que é. Enfim. Então, você vê que você tem muitas recomposições políticas durante o governo militar. A gente vai acompanhar um pouco dessas recomposições políticas. Ou seja, o que eu estou dizendo é, primeiro, os militares sempre governaram uma parte da sociedade civil. Se há uma parte majoritária ou não, eu não sei, certo? Mas uma parte, uma parte não pouco importante. Segundo, essa parte da sociedade civil com quem os governos militares jogam o jogo, vamos dizer assim, não é necessariamente ao mesmo tempo todo. Ela vai se alterando. Assim como também tem alterações dentro dos grupos, existem grupos políticos dentro dos militares que a gente também vai conversar um pouquinho nas próximas aulas. Em relação a essa participação política, eu queria destacar aí um segundo aspecto. Então, quando você olha quem apoiou o golpe de 64, ou a revolução de 64, você poderia imaginar ali o que alguns autores, se eu não me engano foi o Fernando Henrique que falou isso, ou o Furtado, não me lembro mais, que quem, quando a gente dá, quando os militares dão o golpe, ele esperava ali que a partir daquele momento, os rumos da economia brasileira, o modelo de desenvolvimento da economia brasileira, ele se alteraria de maneira radical e a gente passaria a ter o que eles chamaram de uma pastorização da economia brasileira. Na verdade, um termo, talvez um pouquinho forte, com um certo tom depreciativo, mas, na verdade, uma economia que voltaria a ser uma economia mais liberal e com base no setor agrar brasileiro, na agropecuária brasileira. Então, é isso que a gente está entendendo, o que eles estão entendendo por pastoralização da economia brasileira. Ou seja, dado o grupo político que apoiou os militares, no primeiro golpe, você espera que ele vá direto para um governo militar e, dois, essa ideia de industrialização, etc., seja um pouco refreada, abandonada e a gente volte a ser um país exportador de commodities agrárias. Isso é uma imagem, até uma imagem, porque outros golpes militares na América Latina tiveram um pouco essa reversão. Não todos, mas alguns outros. mas no Brasil não é bem o caso, porque as próprias Forças Armadas têm um certo projeto, que é o projeto de Brasil Potência. E o projeto de Brasil Potência das Forças Armadas não passa sem a indústria. Então, é verdade que as Forças Armadas acabam com aqueles movimentos em prova, vamos dizer assim, de reforma agrária ou de qualquer modificação do campo, etc., e mantém a estrutura de propriedade e até tem um apoio muito forte, a gente vai ter uma hora específica sobre isso, para a agricultura brasileira, que é o processo de modernização agrícola do Brasil, que é tocado muito pelo Delfim Método, 4, 5 anos, daqui a 4, 5 anos, vamos dizer assim, então, ele não é um governo contra, vamos dizer assim, o setor agrícola, mas também não coloca o setor agrícola completamente no foco, a indústria ainda é um setor extremamente importante para as Forças Armadas, a indústria, a indústria de bens intermediários, alguns, às vezes, você não sabe direito se você chama isso de indústria, mas a indústria nuclear no Brasil, a questão elétrica, hidrelétrica, a questão energética é uma questão fundamental no projeto das Forças Armadas, a questão logística, obviamente, de transportes, etc., a indústria química é uma indústria que não existia no Brasil, que é uma indústria fundamental para o setor das Forças Armadas. Então, a ideia de Brasil Potência, vamos dizer assim, ela se contrapõe, de certa forma, com essa visão de pastoralização da economia e muitos dos próprios militares aqui, eles não eram tão liberais assim como muitos imaginavam. Então, o que a gente vai ver, é que o projeto das Forças Armadas, o projeto das Forças Armadas, ele é um projeto que mantém um certo desenvolvimentismo na economia brasileira, quer dizer, é um projeto que mantém a industrialização como foco, que mantém o Estado como elemento-chave nessa ideia toda, é um projeto conservador, desenvolvimentista, ainda assim, industrialista, com base no Estado. Ou seja, o projeto de crescimento econômico do Brasil é um projeto de crescimento com base no setor industrial e com base na indústria. Nesse sentido, é um projeto desenvolvimentista. Ele tem algumas características, é um projeto talvez não nacionalista, como queria, talvez, furtado, é um projeto mais conservador e menos popular, como vai ficar claro depois. Tem talvez algumas mudanças, certo? Esse papel mais importante da agricultura e das exportações, que eles vão chamar isso de diversificação das fontes de dinamismo na economia brasileira. Mas, você não tem aqui, certo? Quer dizer, uma reversão completa do modelo de desenvolvimento, como poderia se imaginar de alguma maneira. Em parte, é isso, é quando o Lacerda vê isso, que ele fica bravo, porque ele era um liberal de mão cheia. Ele falou, não, espera aí, ele não apoiou um golpe, certo? Para ter mais Estado do que já tinha, certo? Quer dizer, apoiou um golpe para a gente diminuir o tamanho do Estado e não para aumentar ele. Assim como outros setores agrícolas, vamos dizer assim, também imaginavam uma posição mais favorável a isso. E é interessante quando você tem, então, essa cassação, por exemplo, do Lacerda, certo? E, de repente, Fiesp, Fiesge, uma parte dos empresários nacionais, multinacionais, vão ser os setores que vão apoiar aí, no primeiro momento, de maneira efetivamente forte, mais do que os setores agrários, etc. Esses caras que vão governar juntos. Então, esse é o primeiro detalhe importante. Tem outros momentos de rearticulação política, o governo Gayser é um momento de rearticulação, a gente vê isso depois de chegar lá. Em relação aos governos militares, a segunda coisa que eu ia falar, já para a gente falar sobre o PAEG um pouco, como eu disse antes, os militares vão resolver a crise política, que a gente vivia, de uma forma autoritária, os grupos políticos que apoiam o governo. Em parte, eles tinham sido derrotados nos governos anteriores, todos os candidatos a presidente que foram derrotados nas eleições anteriores, com a exceção do Ademar de Barros, é ministro do Castelo Branco. Então, desde o candidato à disputa com o Dutra, desde o Ado Gomes, em disputa com o Dutra, até o vice-presidente do Eugênio Quadros, até essas pessoas, que é o Milton, eles são ministros do governo do Castelo Branco. Então, você vê, certo, que uma parte, vamos dizer assim, dos derrotados contra o Getúlio, que estão nos governos do do Castelo Branco. E vão, vamos dizer assim, de alguma maneira, resolver essa questão de uma forma mais diferente do que poderia ser resolvido no governo anterior, certo? Quer dizer, você vai olhar, está certo, aqui, e resolver essas coisas, certo? Antigamente, você tinha que propor uma reforma, tinha que passar no Congresso, etc. Então, você aqui resolve de uma forma autoritária, praticamente não tem Congresso funcionando, né? Você tem aqui uma certa, vamos dizer assim, uma certa facilidade na solução das reformas e dos processos que você tem que fazer, porque você, vamos dizer assim, jogou a questão democrática fora. Apesar de ter um monte de ministros, vamos dizer assim, de governos derrotados anteriores, ou de tentativas de governos derrotados anteriores, você tem alguns ministros que eram ministros anteriores. Um mais importante, talvez, deles, seja o Roberto Campos. O Roberto Campos é o ministro da... é o ministro do planejamento. Aqui, a primeira vez que você define de maneira formal, tá certo? Que você divide a economia em fazenda e planejamento, né? O Celso Furtado tinha sido ministro do planejamento, mas era um ministério extraordinário, normalmente só tinha um ministro da economia. Então, a partir de agora, eu tenho uma dupla de ministros da fazenda e o Roberto Campos tinha sido responsável, inclusive, pelo plano de metas. Então, aqui você começa a ver que, apesar de ter um grupo político, vamos dizer assim, que quer mudanças e que estava sempre na oposição, vamos dizer assim, você também tem algumas pessoas que, por exemplo, o Roberto Campos, ele tem um quê? Desenvolvamentista. Tem uma enorme discussão sobre se ele é desenvolvimentista, se ele é liberal, se não é. Eu tenho um curso que talvez algum de vocês já tenha feito sucesso sobre pensamento brasileiro e o Roberto Campos é uma pessoa extremamente controversa, mas ele foi autor do plano, ele foi um dos principais responsáveis do plano de metas, o Juscelino Kubitschek, e ele aqui, de novo, ministro. Então, você tem aí uma composição que também, e ali, o plano de metas é industrialização e é Estado. Então, esse viés desenvolvimentista que os militares vão ter, ele é percebido logo de cara, não é à toa, de novo, que o nosso amigo Lacerda fica meio nervoso, certo? Quer dizer, quando ele vê o Roberto Campos e quando ele vê o PAEG funcionando, ele fala, opa, pega aí, não é bem isso que eu queria, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado um pouco com as interpretações em relação aos militares aqui no comando da economia. E aí, então, primeira coisa, eles têm uma solução diferente para as questões e a imposição de uma série de reformas de soluções um pouco diferenciadas. O problema aqui, certo? Quer dizer, é que o que que eles vão fazer, vamos dizer assim, qual é o plano de ação imediato do governo? Vai ser o PAEG. O PAEG é um plano, vocês têm acesso a ele na página. O PAEG tem duas partes, tem uma parte que é uma parte conjuntural de combate à inflação que a gente ainda viu um pouquinho hoje e tem uma outra parte que a gente vê na aula de amanhã que são as reformas, as tais reformas que a gente já chamou a atenção e elas vão para frente. Então, nessas reformas é a que a gente chama de amodernização conservadora, que eu chamei de, se você tem o desenvolvimentismo conservador, você tem, então, nas reformas é um processo de modernização conservadora porque, enfim, em geral, a gente vai ver essas reformas elas são pouco redistributivas, são justamente ao contrário, elas são, elas redistribuem a favor, talvez, dos que já são mais ricos. Mas isso a gente vê na próxima aula. E tem uma parte, então, de curto prazo que é o que a gente vai ver agora. Mas o plano é um plano enorme, é super bem construído, de certo? Quer dizer, bem construído também é exagero da minha parte. Ele é, enfim, é um plano denso, vamos chamar assim. E é estranho, de certo? Porque ele é feito muito rapidamente, não tem muito tempo. Vamos lembrar que não dava para fazer muito recorte e cole na época com os computadores, o Word não existia, tinha que digitar tudo, mas fora as brincadeiras, tem uma certa reconcepção. Então, uma das questões que se coloca na literatura, na historiografia, é de onde vem o PAEG? Qual é o... Já estava pronto? Os militares já tinham isso feito? Isso é um plano que veio daquelas instituições ligadas aos empresários, aqueles think tanks, que eu chamei na lâmina anterior, o IPES e o IBADE, certo? Quer dizer, é um plano que, parecido com aquilo que o Roberto Campos imaginava fazer, vamos dizer assim, o Roberto Campos é muito ligado a um cara chamado Lucas Lopes, que era o ministro na época do plano do JK, que é onde o Lucas Lopes trabalha, onde o Mario Henrique Simons, que vai trabalhar nesse governo, junto com o Roberto Campos, também trabalha. Esses caras trabalham todos numa grande consultoria no Rio de Janeiro, na época, e uma consultoria, de certa forma, ligada ao Juscelino Kubitschek, certo? Quer dizer, esse seria o plano, um plano que já estava sendo preparado para uma possível volta do Juscelino, certo? Nesse sentido, Roberto Campos volta, é um plano também com um certo cunho desenvolvimentista, né? Ou, se você olhar mais o lado liberal do PAEG, certo? você talvez vá para o Ips e Bage. Então, aí tem uma discussão ainda não resolvida na literatura sobre as origens do PAEG. Mas o PAEG, então, ele tenta fazer essas duas coisas, né? Resolver a questão da inflação e fazer as reformas institucionais para relançar o crescimento econômico. Então, a concepção aqui é que para relançar o crescimento, o crescimento econômico é fundamental para dar sustentabilidade política, para dar, vamos dizer assim, sustentabilidade, inclusive, intelectual, vamos dizer assim, ao golpe militar. Mas, para a retomada, eu preciso, de um lado, controlar o processo inflacionário, preciso baixar a inflação, viver com a inflação mais baixa, e eu preciso fazer uma série de reformas para relançar esse crescimento. Aqui estão os dois ministros ligados à economia, o Campos de Rulhões, eu podia ter escolhido uma foto melhorzinha aqui do Roberto Campos. Então, aqui o PAEG, vamos pegar primeiro esse lado da inflação. O que o PAEG, qual é o conceito de inflação que está por trás do PAEG? Primeiro, a gente já viu, a inflação, a inflação que tinha crescido. Quando você lê o PAEG, num primeiro momento, o PAEG, ele tem uma concepção de inflação que parece muito mais um, que é um receituário ortodoxo, relativamente ortodoxo, clássico. Por que eu tenho inflação? Porque eu tenho excesso de demanda. E esse excesso de demanda vem dos gastos públicos e daí a tendência ao déficit público. Esse excesso de demanda vem, vamos dizer assim, de uma política monetária e creditícia extremamente frouxa, falta de controle sobre elas, e uma política monetária e creditícia frouxa, que é o terceiro pontinho aí. E, em terceiro lugar, uma política salarial também excessivamente condescendente, que elevou os salários durante o período anterior, acima da produtividade, o que aumentou, inclusive, a propensão a consumir, principalmente, um ambiente de muito pleno emprego. Então, você tem problemas aí. uma ideia de inflação de demanda, vamos dizer assim, clássica. Aí, por trás, também tem uma certa ideia de inflação de custos, principalmente de salários, os salários, falando sobre isso. E aí é que está o problema um pouco do PAEG. Quando você começa a ler o PAEG, como tem muitas páginas, você começa a falar muita coisa, certo? E, às vezes, fala umas coisas meio esquisitas, certo? Então, tem algumas ideias um pouco diferentes ali no PAEG também. Então, algumas pessoas acham que o PAEG é um plano meio estranho, certo? Quer dizer, não é muito claramente ortodoxo. Por quê? Porque fala em consistência distributiva, certo? Fala em propagação, expansão monetária sancionadora do processo inflacionário. Isso tudo são frases de uma visão mais até odóxa de inflação, certo? Ele chega a falar em estrangulamentos setoriais, em limitações da oferta, que é claramente uma visão estruturalista de inflação, né? Então, normalmente a literatura, quando fala sobre o PAEG, pega essa primeira parte, excesso de demanda, e dá uma esquecida na segunda, né? Quando você quer dizer que o PAEG é um plano um pouco mais complexo, você pega essa segunda parte também, né? E dá uma... Fala, olha, tem custo, né? Tem questões estruturalistas, certo? Que são esses estrangulamentos setoriais, ou seja, falta de um determinado produto, certo? Quer dizer, né? Você tem problemas de corrida de preços, salários, começa a aparecer até com inflação inercial, né? Então, tem algumas coisas meio estranhas no PAEG, certo? Mas, enfim, normalmente as pessoas ficam com a primeira parte, né? Agora, tem uma segunda parte, uma segunda, talvez uma terceira parte, vamos dizer assim, que também é particular, ou é peculiar. A ideia é que o PAEG é um plano gradualista de combate à inflação, né? Então, o que que vem a ser um plano gradualista de combate à inflação? Existiram outros planos gradualistas de combate à inflação, né? O PEM, que é o Plano de Estabilização Monetária do JK, e o Plano Trianal do próprio Furtado também eram planos gradualistas. O que que são planos gradualistas? O gradualismo é diferente do tratamento de choque. O que que é o tratamento de choque e o que é o gradualismo? O tratamento de choque é quanto que é a inflação? 90? Tá bom. Então, o meu plano é acabar com a inflação em um ano e vou jogar essa inflação em 2, 3, 4% no máximo. Isso é tratamento de choque. Vamos acabar com esse negócio de inflação de uma vez por todas. O que que é um plano gradualista de combate à inflação? A inflação está em 90, em 100? Então, tá bom. Então, nós vamos reduzir a inflação para alguma coisa próxima de 10, que não é zero, e que não é 2, é 10%. Isso a gente vai fazer em 3 anos. Vamos trazer agora do início de 64, que está em 100, até o final de 67, na verdade, dá 4 anos, e vamos deixar essa inflação em 10. Isso é gradualismo. O gradualismo é aceitar uma inflação de 10% no final. Óbvio que você não concorda com a inflação de 100, mas você aceita uma de 10, que não é pouca coisa. E você aceita, e para chegar lá, você vai levar 3 ou 4 anos. Então, as políticas gradualistas, essa diferença entre gradualismo e tratamento de choque, talvez vocês... Ah, eu não consigo. Tem algum problema na minha... Tudo bem. Ele foi feito por um cara, certo? Tem um livro, do Maio Henrique Simonsen, que fala em gradualismo versus tratamento de choque, e ele explica essas diferenças. Então, o PEM em plano trienal, eles já foram planos gradualistas, como já adotamos, mais ou menos, nessa estratégia. E a ideia toda é, por trás dela, que eu tenho que conviver com essa inflação. Se o Brasil quer voltar a crescer 7% ao ano, vai ter que ter uma inflação de 10. Essa ideia é gradualista. A inflação é um mal inevitável do crescimento, de um crescimento forte, acelerado, como o de 10%. Essas posições... Esses planos, o plano trienal, o PEM, o FMI, por exemplo, odeia esses planos. O FMI até gosta dos militares, mas o PAEG, em particular, ele fica quieto, porque se for falar uma coisa, ele vai ser contra também, justamente por esse lado gradualista. Então, qual é o objetivo do PAEG? Acabar com a inflação? Não, diminuir a inflação para 10% em três anos, ou quatro anos. Então, esse é um lado diferente, vamos dizer assim. Na verdade, nos anos anteriores, já teve coisas parecidas, mas não é uma coisa ortodoxa, mesmo na época. Hoje até é, hoje você até é considerado, mas porque o Brasil fez tanta heterodoxia que até isso virou ortodoxo. Então, a ideia toda aqui que o PAEG tem é de combater a inflação, mas de maneira sincronizada com a volta do crescimento. Para isso, o Brasil vai ter, para retomar o crescimento de 7%, vai ter que baixar a inflação, sim, mas a inflação não vai cair abaixo de 10%. E, nesse sentido, ele é parecido, então, como eu disse, com o PEN e com o Plano Tremal. Mas ele faz mais uma coisa. O que mais que o Plano o PAEG faz, que já está mais nas reformas, mas tem a ver com essa questão da estabilização. Você chega lá para o Roberto Campos e para o Bulhões, em particular, e fala, mas 10% não é uma inflação baixa, não é fácil viver com 10%, em 5, 6 anos, essa inflação de 10% já acumulou mais de 100%. Então, não é simples assim. E aí, eles concordam. Eles falam, não, é verdade, a gente não pode supor que a legislação brasileira, como a legislação brasileira supõe, que não existe inflação no Brasil. A gente tem que, em palavras deles, alterar o marco legal brasileiro e admitir no marco legal brasileiro que o Brasil vai conviver com a inflação de por volta de 10%. Na prática, o PAEG vai deixar a inflação em 20%, não em 10%, mas os planos são esses. Vamos deixar a inflação por volta de 10%. E como é que você convive com a inflação por volta de 10%? Como é que você altera o marco legal brasileiro, por exemplo, para conviver com a inflação de 10%? É aqui que surgiu uma jabuticaba, uma coisa que só dá no Brasil, não é exatamente uma jabuticaba, porque tem outros lugares onde isso existe, mas a expansão que isso teve no Brasil é enorme, que é a ideia de correção monetária ou de processo de indexação. Então, você vai introduzir junto com o PAEG, além do PAEG diminuir a inflação, as políticas de diminuição da inflação, ele vai aceitar conviver com a inflação e vai criar mecanismos para que isso aconteça. E os principais mecanismos são os mecanismos de correção monetária ou de indexação de contratos, de ativos, etc. Então, a ideia de que a inflação é um mal inevitável é necessário alterar o arcabouço legal do país para facilitar o convívio com ela, porque a gente não está falando de uma inflação de 1% ao ano, a gente está falando de uma inflação de 10% ao ano, de 15% ao ano. Na verdade, o número mais baixo que teve nesse período todo foi 15% de inflação ao ano. Então, é necessário eliminar o fictício pressuposto legal de que a moeda brasileira é estável, esses são os termos. E aí você introduz a correção monetária e a indexação, no início você introduz isso em ativos financeiros, você cria um título público com correção monetária, que são as ORTNs, as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, mas logo em seguida isso vai para o sistema tributário, isso vai para os aluguéis, isso vai começar a se espalhar, isso parece um rastilho de polva, pegando fogo, parecem água para tudo quanto é lado. Então, aqui fica a pergunta, até onde o PAEG é um plano heterodoxo? Quando você vê essa questão do gradualismo, do convívio, da introdução da correção monetária, da indexação, isso para não falar nas questões de inconsistência distributiva, de problemas de oferta, que estão ali no texto meio escondidos, quer dizer, a própria ideia de que eu preciso para combater a inflação fazer reformas não é uma ideia muito ortodoxa, uma ideia ortodoxa é você que quer combater a inflação, faz política monetária direito, faz política fiscal direito, que você resolve. Então, tem uma discussão grande na literatura, essa é uma pergunta, por exemplo, clássica das provas da ANPEC, até onde a questão do combate à inflação no PAEG é um combate heterodoxo ou ortodoxo. O que tem de ortodoxo? Aquelas coisas lá do shopping de demanda, o que tem de heterodoxo? Essa história do gradualismo, do convívio, da correção monetária no mínimo. E a segunda pergunta, e essa correção monetária? Qual que é dela? Até que ponto a ideia é boa? Como eu disse para vocês, ela vai ser introduzida através da RTN, depois isso vai para outros ativos financeiros. É nessa época que você cria a cadeia de poupança também, também introduz correção monetária. E depois isso vai se espalhar, isso vai pagar nos salários, isso vai pagar até no câmbio. Mas a ideia inicial é permitir o funcionamento da economia, principalmente estabelecer o mercado financeiro, porque no Brasil você tinha uma enorme deficiência em termos de mercado financeiro. Tinha uma disputa entre o Goudin e o Bulhões, que vai ser o ministro, o Bulhões dizia que a gente precisa criar um sistema financeiro de qualquer jeito no Brasil, senão essa economia não vai para frente. Essa é a reforma institucional que eu preciso. O Goudin falou que concorda com vocês, só que para acabar para fazer esse sistema financeiro eu preciso acabar com a inflação. O Bulhões falou que a gente nunca vai acabar com a inflação, a gente precisa fazer um sistema financeiro com a inflação. E para fazer um sistema financeiro com a inflação eu preciso criar esses títulos com cláusulas de correção monetária. Isso já existia no resto do mundo, em alguns lugares existia, mas era muito pouco. A grande diferença do Brasil em relação ao resto do mundo, quer dizer, é o alcance, o tamanho disso. Na maior parte do mundo fica restrito alguns ativos, alguns contratos. No Brasil, isso em quatro, cinco anos. Em 1970, cinco anos depois, você já tinha praticamente toda a economia com correção monetária, toda a economia indexada, com indexadores com menos de um ano, certo? Seis meses, enfim, mensais, enfim, tinha vários tipos de indexação. Então, o que muita gente concorda, vamos dizer assim, é que, deixa eu só andar um pouquinho e depois eu volto, que se de um lado a indexação foi uma boa ideia, porque ela permitiu, vamos dizer assim, a ação do sistema financeiro fazer esse convívio, os críticos vão dizer que a ideia original de correção monetária, quando restritar ativos, tudo bem, certo? Agora, a partir do momento que ela se espalha, isso está no texto do Pastor, de maneira muito clara, que eu deixei para vocês lerem, isso está também num livro do próprio Simonsen, que chama 30 anos de indexação, só faltou botar ali dois pontos, como me arrependo, isso não está no título, mas talvez devia se está. Então, rapidamente, essa correção monetária começa a atrapalhar, certo? Quer dizer, virar um problema, e qual o problema? O problema é esse aqui, ele está, muito provavelmente, na origem da inflação inercial, da ideia de inflação inercial. Essa aqui é a inflação hoje, vamos dizer assim, onde a correção monetária ainda existe, mas é menor. Reparem só como você tem choques, hoje não, nos últimos 20 anos, como você tem choques, subidas e quedas. Então, você tem choques, essa inflação sobe, e depois ela cai, depois ela sobe de novo. Se você pegar aí o primeiro choque 99, é o choque de câmbio do Fernando Henrique, depois o segundo choque de câmbio do Fernando Henrique, aí no meio do governo Lula tem um pequeno choque de commodities, que só pega os IGPs e os IPAs, não pega os IPCs, aí depois você tem um choque de demanda, e depois você tem um outro choque de demanda. Mas sempre a inflação sobe e volta. Olha como se comporta a inflação, logo depois, na época dos governos militares. Você tem choques e momentos de tendência, a inflação não cai, ela não volta atrás. Você tem vários choques, você pode até botar aqui no primeirinho que não tem nada, um choque também, o choque do petróleo. 79, segundo choque do petróleo, também um choque de câmbio. 83, mais um choque de câmbio. Então, a inflação acelera. Mas cadê a volta? Se você pensar em 83, o PIB brasileiro é menos 4, menos 3, por cento. O PIB negativo, a curva de Philips devia estar puxando a inflação para baixo, ela está subindo, ela está estável, vamos dizer assim. Então, o comportamento da inflação, a partir, vamos dizer assim, dos militares, ela tem esse comportamento de choque e tendência, choque e tendência. Se você olha hoje, o comportamento da inflação não é choque e tendência, é choque e queda, choque e queda, choque e queda, sabe? Ah, não caiu até zero. Tudo bem, talvez tenha alguma coisa ali embaixo que ainda segure um pouco os choques. Mas esse é o grande, a grande crítica, a ideia de correção monetária. Ela acabou resolvendo uma série de coisas, mas provavelmente criou um grande problema. só que quando você fez isso, você talvez não soubesse. E principalmente, quando você deixou isso se espalhar, certo? É aí que você percebe que a coisa vai encrencar. Professor? Pois não. Eu tenho uma dúvida, mas na verdade o Caleb levantou a mão antes, eu vou deixar ele falar. Isso, Caleb, desculpa, eu não vejo as mãos aqui comigo, não sei o que eu tenho aqui, mas eu sou meio cego, eu não consigo ver. Então, vocês têm que abrir o microfone e... Diga lá. Obrigado, Evito. Professor, eu não entendi exatamente o que é essa correção monetária. O que o governo está fazendo para ter essa participação? Quando você aplica no ativo financeiro, ele vai te render 2% de juros mais correção monetária. Mas, de onde está vindo isso exatamente? O governo está subindo isso adiante? Como é que ele está usando essa? Correção monetária é a inflação do mês passado, do ano passado. Depende de como você faz a correção monetária. Essas são as regrinhas, certo? Mas a correção monetária é você pegar a inflação de algum pouco de período anterior e colocar no título. Então, você tem o teu contrato de luz. O teu contrato de luz, no final do ano, ele vai vencer e a luz vai aumentar. Por quê? Porque você tem a correção monetária da luz, certo? Então, o que é a correção monetária da luz, certo? É você colocar o índice de preço que vai aumentar a luz. Então, como o governo fez? Ele criou isso via ORTN, as Obrigações Reajustáveis para o Zona Nacional. Então, ele criou um título, título público. Então, esse título público pagava o quê? Pagava juros, que aí você ia discutir no mercado, sei lá, 2%, 3% de juros real, mais correção monetária. O que é a correção monetária? Aí você tinha que definir. Ah, é o índice de preço ao consumidor do Rio de Janeiro, do mês anterior, ou do trimestre anterior, enfim, qual é o período da correção monetária e qual é o indicador. Então, a ORTN é isso. Depois, a cadeia de poupança, a mesma coisa, só que é de 3 em 3 meses. Aí você introduz a correção monetária, por exemplo, nos aluguéis. Então, você diz, o teu aluguel hoje é R$ 100. O ano que vem ele vai ser R$ 100, mais a inflação. Que inflação? Ah, o IGPDI. Não tem um contrato isso. que ele tem direito a aumentar. Isso são cláusulas de indexação ou de correção monetária. Então, o governo, ele usava isso de uma forma parecida com os títulos de dívida? Não, é título de dívida. A OITN é um título de dívida. Ah, ok. É um título de dívida. Então, não existia esses títulos de dívida anterior, antes de 1965. Por quê? Porque existia uma lei no Brasil que proibia taxa de juros acima de 12% ao ano. Então, a primeira coisa que o governo fez foi revogar essa lei. E aí, ele pode criar títulos públicos. E aí, ele cria um título com essa correção monetária. Aí, ele cria outro, que é a cadena de poupança, que também é uma aplicação financeira que você ganha. Quando você ganha de correção monetária, na época, você ganhava 0,5% ao mês mais correção monetária. Essa era a remuneração da cadena de poupança. como é que seria um título sem correção monetária? É um título que rende 10% ao ano. Ponto. Ah, esse título é 12% ao ano. Ele paga 12% ao ano o teu título. Ah, mas o RTI, ele paga mais ou menos a mesma coisa, mas paga 10% de inflação mais 2% de juros real. E esses 10% vêm da onde? Ah, porque a inflação naquele ano deu 10%. poderia ter dado 20%. Aí esse título renderia 22%. Então vai variar. É um título que varia, a remuneração dele que varia de acordo com a versão monetária. Aí você põe isso aonde? Nos contratos de alugueres. Aí você põe isso nos contratos com as empresas que fornecem água. Aí você põe isso nos contratos com as empresas que fornecem luz. Então a fornecedora de água tem um direito de ir ao final de um período X de tempo aumentar o valor do preço da água em tantos porcento. Por quê? Porque está lá na correção monetária. Isso vai para o preço do ônibus. Ah, aconteceu alguma coisa para o preço do ônibus subir? Aconteceu a inflação do mês passado. Então você vai introduzindo esse troço. Essas coisas. Por que você faz isso nos títulos públicos? Porque senão você não consegue colocar título no mercado. As pessoas não querem comprar título. Correção monetária mas estão e o pessoal ah, beleza, estou seguro porque vai ter inflação vai pagar pelo menos a inflação. Então é uma forma de você viabilizar isso. Por que você põe isso no mercado imobiliário? Porque senão ninguém mais constrói casa para alugar. Ou você aluga no preço atual e daqui a cinco anos com a inflação comendo 20% ao ano o teu aluguel não vale mais nada e você tem que renegociar com o teu contratante ou então você começa o aluguel no preço exorbitante para não perder lá atrás. Você não aluga do mesmo jeito. Você não consegue alugar da mesma forma. Isso aí gera um efeito cascata, não é professor? No sentido de tudo na economia vai sendo indexada em relação à inflação. É isso que o pastor me chama atenção. Quando tudo vai ser indexado aí eu tenho um problema com a característica da inflação. porque se a inflação do ano passado significar o aumento dos preços desse ano quanto vai ser a inflação desse ano? Se nada mais acontecer vai ser exatamente igual a inflação do ano passado porque todos os preços no Brasil subiram por quê? Porque tinham cláusulas que permitiam subir de acordo com a inflação do ano passado. Então a inflação do ano que vem vai ser igual a desse ano a não ser que tenha um outro choque de demanda um outro choque de custos que aumente ainda mais a inflação. No lugar de subir só a inflação do ano passado eu subo mais um pouquinho vamos dizer assim que é aquilo que está acontecendo naqueles gráficos anteriores que eu mostrei para vocês. Então por que a inflação não caiu em 75, 77, 79 não caiu nesses anos? Por que a inflação não caiu em 83, 84? Eu tenho menos 3% de crescimento em 84. Tinha que ter caído essa inflação. Não caiu por quê? Porque tem um monte de cláusulas de indexação que faz os preços do ano seguinte subir de acordo com o ano anterior. Essa é a crítica da correção monetária. A correção monetária é uma boa ideia para viabilizar certas situações dado que eu tenho inflação. Mas quando a correção monetária se torna uma coisa pior que poeira, está certo? Quer dizer, hoje não tem todo o cotelado, aí você cria um grande problema do ponto de vista inflacionário. Essa é a ideia pelo menos do pessoal da chamada inflação inercial. Eu não sei se eu me fiz compreender, Caleb. Sim, professor. Eu só não estava... A dúvida era que eu não estava conseguindo entender de onde o governo estava tirando dinheiro, mas agora eu entendi a lógica. Beleza. Quem mais ia fazer a pergunta? Eu, professor. Diga. Acho que o senhor já respondeu um pouco da minha pergunta, imagino que grande parte dela é a sua explicação. A minha pergunta era exatamente por que depois que tem esses choques a inflação não descia como no outro gráfico que o senhor tinha mostrado. Mas como o senhor já disse, as cláusulas de indexação que mantêm um ciclo vicioso de expectativas negativas. Tem outras explicações, não é a única, mas uma parte da inflação inercial vai usar a correção monetária como a principal explicação para isso. Entendi. E é por causa da expectativa de que no ano seguinte vai continuar mantendo a inflação que teve nesse último ano. Se você quiser usar a palavra de expectativa é uma boa palavra também. Beleza. Obrigado. Porque aí você tem dois tipos de preço. Você tem os preços administrados onde essas cláusulas são diretas. Não precisa nem expectativa. Ela é contratual a aumentar. O preço do ônibus vai subir, a não ser que os alunos vão lá e quebrem o ônibus. Porque está no contrato da empresa. A correção monetária. E aí você tem outros preços que não tem contrato. O preço do chuchu na esquina não tem contrato. Mas as expectativas fazem o preço subir. Porque todo mundo vai subir e o preço do chuchu vai subir também. Vai subir quanto? Mais ou menos igual a inflação passada. Aí se tiver uma estiagem e faltar chuchu ele sobe um pouco mais. Mas a ideia de expectativa é boa também. Você espera que como todos os preços sobem com a correção monetária aqueles que não estão indexados diretamente eles estão indexados informalmente vamos dizer assim indiretamente através de um processo de expectativa. Bom eu vou já são nove e quarenta certo? Eu vou parar por aqui e vou deixar para a próxima aula a gente falar um pouco sobre as enfim como é que foi de fato a política de estabilização do PAEG. Até aqui a gente só falou um pouco sobre as ideias que estão por trás do PAEG e se o PAEG é heterodoxo ou ortodoxo. A gente vai ver que nas políticas de combate à inflação você tem a questão do déficit público que é a questão do aperto monetário e tem a questão dos salários que é o que falta para a gente terminar a aula de hoje e mais alguns outros elementos. E aí a gente continua na próxima aula. Tudo bem? Obrigado. Cadê vocês aqui? Tudo tranquilo? Vocês têm mais perguntas? Pode fazer. Fique à vontade. O senhor falou sobre heterodoxia e ortodoxia? Isso. A política que seria heterodoxa seria mexendo no TPM macroeconômico? É isso? Então, o que é heterodoxia e o que é ortodoxia? Essa é uma grande confusão. Porque em cada momento do tempo o que é heterodoxo no momento do tempo pode não ser igual ao outro momento do tempo. Você falar de inflação de demanda, inflação de custo, inflação keynesiana, monetaristas, são tudo inflações, são tudo conceitos relativamente ortodoxos de inflação. Visões ortodoxas, apesar de um keynesiano ser diferente de um monetarista. Mas eles são relativamente ortodoxos, nadam na menor praia. Naquela época, nos anos 60, o que era heterodoxo? Os heterodoxos eram os estruturalistas, por exemplo, os sepalinos. para eles, inflação é um fenômeno real, certo? E um fenômeno real que decorre no fundo de problemas de oferta. Então, faltou alimento, faltou energia, faltou, sei lá, folha de flândido, faltou minério, faltou, sei lá, o quê? Então, essas faltas fazem os preços subirem e isso é a base da inflação. Essa é uma visão, então, para eles, por exemplo, a política de combate à inflação não tem nada a ver com a política monetária. Você pode até, vários deles, inclusive, pedem para você congelar preços, porque você está subindo o preço, você segura aí, certo? O que seria até um erro na própria concepção deles, porque se você segura os preços, você não vai ter incentivo nenhum a investir naquele próprio setor. Então, seria um erro. uma boa política estruturalista de combate à inflação é aumentar a oferta dos produtos que estão faltando, vamos dizer assim. É isso que você deveria fazer. Mas essa é uma visão mais estrutural, é uma visão heterodoxa, na época. Aí vem essas políticas gradualistas. Para muita gente, quando esse gradualismo chegou, esse gradualismo, certo? Quer dizer, esse gradualismo, ele é heterodoxo, porque você aceitar uma inflação de 10% é muita coisa. O FMI odiou esses planos, ele quis mandar todo mundo para o inferno, aliás, ele mandou para o inferno. Ele mandou o Roberto Campos e o JK a plana da batata, duas vezes, uma com o outro plano mais vagabundo dele, e outra com o PEM, que é igualzinho ao plano de... ao PAEG, só não tem a correção monetária. Então, o FMI é um órgão ortodoxo que mandou essa política do JK que era heterodoxa, para o inferno. E o JK rompe com o FMI, rompe mesmo. Os militares, aí eles têm uma aproximação por outras razões, com o FMI, fluxo de capitais, balanço de pagamento, etc. E tem até uma pergunta na prova da ANPEC sobre qual é a posição do FMI sobre o PAEG. Essa pergunta foi anulada, porque ninguém sabe direito a resposta. As pessoas acham que o FMI falou isso e acham que o FMI falou aquilo. É que o FMI aprovou o PAEG como um todo, por conta do contexto todo. Mas, todo mundo que vê a coisa, eles odiaram o plano de metas. O plano de metas, não, o plano PAEG do ponto de vista da correção monetária, dessas coisas. Porque eles falam isso é um absurdo, certo? É um despropósito. O Goudin, que é o mais liberal dos brasileiros daquela época, olhou para o Bulhões, que era amigo dele, e eles brigavam, e falou, você é louco. Vai dar problema isso aí. Primeiro, meu, abaixa a inflação, faz um tratamento de choque, mas a economia brasileira vai ficar muito tempo chafurdando na lama, vai ter crise econômica, e a crise a gente não pode, os militares acabaram de dar o golpe, como é que a gente vai justificar o golpe no meio de uma crise econômica gigantesca. Então, mas isso aí vai dar confusão. Agora, no curto prazo não deu confusão. A economia vai crescer 11%, 13% em 1973. Imagina um arranque, esse troço, até 73%, até 80%, você está feliz, você nem olha. A inflação é 15%, beleza. Ninguém percebeu o que é 15%, ninguém dá problema. Então, segue. Então, esse troço começa a virar meio natural. E até, você até considera esses gradualistas como o Roberto Campos, como o Bulhões, como ortodoxos. então é muito difícil você dizer o que é heterodoxo e o que é ortodoxo. Eu diria, para a época, olhando para a época, que ortodoxo no PAEG é a ideia de inflação de demanda e as políticas de combate à inflação clássicas, fiscal, monetária. Salarial, eu não sei se é heterodoxo ou ortodoxo. A gente coloca como ortodoxo porque ortodoxo normalmente é contra salário alto, então a gente põe tudo junto. mas, na verdade, eu nunca vi o Fridjima, etc., falando muito de salário. Salário tem que subir com uma produtividade e morreu aí, está certo? Quer dizer, então isso, enfim, lá tem um arrocho salarial pesado no plano de método, no plano do PAEG, a gente vai ver agora. Então, eu vou botar isso como ortodoxo e heterodoxo essa ideia de gradualismo e de convívio. Então, é assim que eu responderia as perguntas que me vêm, quer dizer, agora, vai depender muito do que você chama de heterodoxo e de ortodoxo. Muito provavelmente, hoje, algum professor que for dar alguma aula, ah, esse negócio, militares ali no PAEG, ah, foi ortodoxo, certo? E põe tudo junto, certo? Quer dizer, ah, o FMI não gostava, ah, o FMI é muito chato, certo? Quer dizer, alguma coisa assim, certo? Por quê? Também aqui a gente já teve coisas no Brasil, no plano Collor, vai lá e toma poupança das pessoas para combater a inflação. Isso é heterodoxo, certo? Vai lá e mete a mão no teu dinheiro, na tua conta bancária, certo? Ele só não meteu a mão no teu dinheiro, no teu bolso, porque ele não tem tantos braços assim, certo? Quer dizer, então, aqui é heterodoxo, né? Quer dizer, você ir lá e tacar a mão na grana das pessoas, certo? Então, o Brasil viu heterodoxias, viu congelamentos de preço para combater a inflação, então, a heterodoxia foi para graus no Brasil muito grande, certo? Então, até hoje, né? Se você olhar quem vai para o governo, ah, mas é tudo meio ortodoxo, certo? Lógico, né? Já o que aconteceu no país, certo? Quer dizer, né? É... Mesmo, sei lá, o esquerdalha mais esquerdalha, quer dizer, ele ainda vai tratar a política econômica, está certo como, né? Talvez ele vai conceder um pouco mais de política monetária, a política fiscal não vai ser tão aguerrida, né? São mais nuances. Aqui, nessa época, a gente tinha coisas muito diferentes, certo? Então, essa questão da ortodoxia, heterodoxia, ela vai depender muito, vamos dizer assim, do momento, do tempo e do como você classifica as coisas, né? É um termo que vale para tudo, então, você tem que tomar muito cuidado com o tempo que você está falando, com o momento que você está falando. Acho que eu te enrolei bem, né, Victor? Não, está ótimo, professor, obrigado, viu? Acho que deu para esclarecer bem a pergunta. E o pior que eu te enrolei gravando, esse que é o drama, certo? Deixa eu desgravar aqui, não sei se eu... O Enzo fez uma pergunta no chat, professor. Vamos lá, porque agora eu estou vendo o chat aqui. e aí,